Estão sendo incineradas 35 toneladas de maconha, 400 quilos de cocaína e outras drogas. As fornalhas aquecidas a 600 graus vão demorar 24 horas para consumir todo o entorpecente. Resultado das apreensões feitas pela polícia nos últimos cinco meses no estado. O último caminhão chegou à capital com 12 toneladas de drogas apreendidas na região sul. A operação de destruição acontece sob forte esquema de segurança de policiais e homens do exército. Os 11 estados que fazem a fronteira oeste, Mato Grosso surpreendeu 80%. E este ano, pelo que a gente vem acompanhando nesses três primeiros meses, abril a gente não conta ainda, também serão surpreendentes a quantidade de apreensões. O ano passado nós incineramos 120 toneladas de drogas. O ano passado nós prendemos mais de 7 mil traficantes, muitos deles presos federais. Esta é a primeira queima de drogas na capital em 2014, com entorpecentes apreendidos em todo o estado. Mas além destas, cidades da região de fronteira também já incineraram outras três toneladas de maconha e cocaína, como parte dos trabalhos de conscientização da sociedade. Para que as crianças vejam, os adultos vejam o prejuízo que a ação da polícia tem causado às quadrilhas, ao crime organizado, esse prejuízo desestimulando a prática de crime. Por causa da localização geográfica e dos crimes ligados ao tráfico de drogas, os presídios do estado estão superlotados. E os prejuízos para manter os presos chegam a 20 milhões de reais. Sem dúvida nenhuma que a fronteira é o que mais impacta a segurança pública. A União, por exemplo, não entra com o custeio dos presos federais, que nós temos mais de mil presos federais aqui no estado. Embora as polícias trabalhem organizadas e com grande reforço do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, que é responsável pela apreensão de 35% das drogas apreendidas no país, as autoridades defendem mudanças na legislação para penalizar os usuários, que hoje, como pena, apenas prestam serviços, mas que também são responsáveis por fomentar o tráfico de entorpecentes. Os órgãos de segurança querem uma mudança da lei para que o usuário de droga volte a ser penalizado pelas atitudes dele. Existem algumas penalizações, mas nada que vá de forma eficiente coibir o uso de drogas realmente. Tanto que você pode reparar que nos últimos anos o aumento da prática desse tipo de crime.